Olá pessoal, mais uma dica aqui pra vocês da série que o vizinho ou fantasminha mexeu no meu computador Aqui é o seguinte, uma dúvida aqui de outro seguidor Você está fazendo aqui o seu projeto, e aí você fez um círculo, você pintou Aí você pegou uma outra ferramenta aqui, por exemplo, o texto Escreveu lá o nome, deixa eu ver Comunidade Web Ok? Muito bem, aí você foi lá e fez um outro aqui Ou seja, você está desenvolvendo aqui a sua arte, tá? Deixa eu só fazer mais um aqui Deixa eu fazer outro Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou fazer aqui, sete, oito, certo? Aí eu vou pintar também, e vou colocar aqui uma outra cor O que que acontece? Ele falou que desconfiguraram o computador dele Desconfigurou sozinho Pode ter sido o fantasminha ou o vizinho Então o que que acontece? Ele, de repente, está fazendo uma arte e precisa desfazer os níveis Então a gente pode selecionar aqui, desfazer Ou pressionar Ctrl Z no teclado Que é uma tecla praticamente universal aí Em qualquer software Então se eu pressionar Ctrl Z, vamos ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Estou pressionando Não está dando mais aqui, está vendo que está apagado? Só está dando para fazer cinco vezes E ele falou que tinha mais vezes Praticamente infinito Então se isso acontecer com você Você vem aqui no menu ferramentas Opções, Corel Draw E aqui, na aba geral Você tem aqui, desfazer níveis Só está cinco Então algum fantasminha desconfigurou aí Nunca é a pessoa que está em frente ao computador Então vou colocar aqui 150 É um exagero Mais ajuda Simples assim Gostou dessa dica? Já deixa um curtir Dica rápida E ó Tem mais fantasminhas aí pra vocês Que vai aparecer agora no vídeo Várias dicas aí Se de repente sumiu sua tela A área de documento Paleta de cores A régua Tem várias dicas aqui pra você Até mais!